Salve nação ao viver de vamos ao mercado da bola do Palmeiras, se inscreva no canal e deixe o like. Palmeiras e Dudu conversam por renovação, atacante quer mais tempo do que é oferecido. Dudu tem contrato com o Palmeiras até o final do ano que vem, porém a conversa por uma extensão do vínculo está em andamento. O nosso palestra apurou que o atacante tem a intenção de assinar por mais quatro anos e que até o momento o clube oferece metade disso. As negociações continuam e serão intensificadas após o final do Campeonato Brasileiro. O contrato de Dudu com o clube vai até o final de 2023 e em um primeiro momento o jogador assinou com o desejo de assinar por mais quatro temporadas, até o término de 2027. O clube, por sua vez, ofereceu mais dois anos de extensão, contemplando três no total já que ele tem mais um a cumprir. Como contraproposta, o staff do atacante pediu mais três anos de renovação, além do que já está assinado, totalizando mais quatro anos. A diretoria do Palmeiras, porém, manteve a oferta de uma renovação por mais dois anos. Dudu ficou incomodado com a situação por entender que abriu mão de um ano, mas que o Alvivede manteve a oferta oferecida anteriormente. Apesar disso, as conversas seguem e o Palmeiras tem o desejo de permanecer com o jogador no elenco por mais tempo. O time de Abel Ferreira lidera o Brasileirão com oito pontos de vantagem sobre o Internacional, segundo colocado, e o foco está nas últimas doze rodadas para a conquista do troféu. Comissão técnica e diretoria entendem que os esforços devem ser voltados para a reta final e a possibilidade do terceiro título em 2022. A Aranda pode fechar com o Palmeiras para a próxima temporada, jogador fala sobre o assunto. Sou profissional. Por mais que no passado eu fiz gols contra o Palmeiras, algumas atuações muito boas, me identifiquei por jogar contra e bem, tanto que tinham algumas piadas, mas é vida que segue. É um grande clube, uma grande instituição, eu jogaria sem problema nenhum completou. E ai torcedor cabe no verdão. Deixe seu comentário.